Desculpe, o Nihongo ficou ruim, não é? Oh, Jishuka! Muito prazer! Muito prazer! Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente. Eu já gravei com um amigo japonês, só que eu esqueci de apertar o REC do microfone e acabou não soltando. Mas naquele dia a gente gravou só em japonês, sem tradução, porque eu pretendia fazer legenda. Hoje vai ser diferente, a gente vai falar em japonês e depois meio que ao mesmo tempo tentar já traduzir para o pessoal não precisar ler ou ficar assistindo tudo para entender depois. A gente vai cortando a conversa aos pouquinhos, vai ser bem diferente, eu vou explicar isso no meio do caminho, como isso tudo aconteceu. Por enquanto vamos falar do Green Gourmet Restaurante, é um restaurante que fica em Toyohashi. se você comprou nossa costela de assados assim do fim do ano, muito obrigado, tá? Se você não gostou, pode reclamar, que a gente reembolsa você, tá bom? A gente tá mexendo com bentô também, mas isso eu não posso falar direito, porque eu comecei meio antes, fiquei meio alargado e tô me atrapalhando, então... Mas esse ano promete, o restaurante vai se transformar mais para o lado do... para a viagem ou para mandar comida do que restaurante em si comer aqui dentro. Durante os programas eu vou acabar explicando sobre isso, tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou no ano 2021, o nosso programa fez oito meses agora, teve uma alta muito grande, deu uma queda grande também ultimamente, né? Porque eu tô meio corrido com o meu trabalho, acabei largando um pouco aqui, prometo agora me organizar melhor para fazer algo melhor aqui também para vocês, tá bom? Eu vou explicar hoje o que que aconteceu. Um amigo do amigo do amigo, veio de Gifuquem e veio comer, achou legal sociedade brasileira, comunidade e tal, acho que é um senhor que mexe com imobiliária, né? E tinha um amigo brasileiro que veio junto para fazer as traduções assim, se precisar, que é o Carlos, e falamos sobre o restaurante e falamos sobre o podcast. E falando sobre o podcast, o Carlos pediu para ver se um amigo deles, né, podia vir aqui que estava interessado em participar. E eu perguntei em que sentido eles falaram que era simplesmente ele quer se enturmar com os brasileiros, algo parecido assim, né? E achei legal, só que eu acabei de conhecer, tá bom? Então a gente vai fazer assim, eu vou falar com ele em japonês, a gente corta um pouquinho a conversa, eu traduzo, e o Robson, da pizzaria brasileira aqui de Toyohashi, que é amigo do Kendi, que é o cara da imobiliária, acabou que eles pediram para o Robson vir dar um suporte na tradução, né? Eu falo mais ou menos o japonês e o Robson veio para dar essa força. Então, vamos conversar aqui em três, mas a gente vai falar principalmente em japonês, e eu vou tentar traduzir, o Robson me ajuda também, para o pessoal brasileiro entender o que a gente está falando, tá? Eu vou apresentar para vocês quem é o rapaz japonês que quis participar. Ele mora, ele é de Osaka. Osaka fica umas três horas daqui, né, Robson, mais ou menos? Sim. Para quem não conhece o Japão, bom, tem Tóquio, tem Nagoya e Osaka, então a gente está no meio, entre Tóquio e Osaka a gente está mais ou menos no meio. E ele veio de Osaka. O nome dele é Noyori Masanori-san. Noyori-san de Idesuka, né? Noyori-san veio de Osaka. Ele tem uma empresa de takoyaki. Takoyaki não é... Taiyaki. Taiyaki. Seria como um bolinho de algum recheio. Esse bolinho, ele tem formato de peixe. O peixe chama tai. O tai seria o pargo do Brasil. É um peixe do mar, parecido um pouco com o jeito da tilápia, né? Não é... Mais ou menos, eu quero explicar mais ou menos como ele é, o formato dele. E aí tem umas barracas aqui, uns lugares que vendem uns doces ou salgados, que faz uma massa com esse formato do peixe. Você põe o recheio que você escolhe, eles prensam, né? E depois sai tipo um lanche, né, Robson, pode dizer? Lembra um crepe, né? Parecido com crepe, exatamente. Isso. Então, o Noyori-san, ele quer participar, ele quer conhecer a comunidade brasileira. Ele se interessa pelos brasileiros que moram no Japão. Então, o primeiro programa do ano, né? Vai ser bem diferente pra vocês. Espero que vocês gostem. Se tiver algum problema, pelo menos a gente vai aprendendo a falar com os amigos japoneses nesse programa pros brasileiros no Brasil. e os japoneses daqui do Japão consigam assistir também esse programa, tá? Noyori-san, arigatou gozaimasu. Ele trouxe um presentinho pra mim. O que tem isso? Aima. De nada. De nada. De nada. Ele tem um dicionário português, né? Sim. Ele trouxe um dicionário japonês-português. Sim. Você é muito bonita. De nada. 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 Ele foi fazer o agrado e eu tô falando. Ele errou duas vezes. Ele não pode falar bonita pra homem. É bonito. E eu também não sou bonito. Então... É... Robson, me ajuda aí. É a primeira vez que eu faço isso. Sim, sim. Tá ok. Eu também não sou tradutor, né? Tradutor, né? Só tô ajudando aí um pouquinho. Gente, o pessoal do Japão, o Robson, ele é dono da pizzeria brasiliana. Quantos anos tem pizzeria brasiliana? 20 anos? A pizzeria brasiliana tem 20 anos. 20 anos. A pizzeria mais antiga do Japão, provavelmente, né? Brasileira. Eu creio que ainda está no mercado, sim. Sim, né? Gente, então vamos lá. Eu vou tentar conversar e eu vou traduzindo. E vocês vão comentando aí embaixo aí. Depois ele falou que vai comentar lá nos comentários também. Ele vai tentar escrever, tá? Já, no Yori-san, arigatou gozaimasu. Toi kara kisite. Ai. Tomodachi, unten no shi tomo kisite. Arigatou gozaimasu. É... Veio ele, o amigo dele. Eto... Kuruma de kisita... Ni, san jikan gurei kakato. So. Kagata. Ah 對. Dois. exactly. Três horas pra ele chegar até aqui. É primeira vez, né? Na primeira vez, né? É初めて, né? Tipo. Suprise. Suprise! Então, no Yori-san, taÉ器, nao... naughty, ooh. O que é o que é o que é? Tchau, tchau, tchau. que eu sou um bêbado, eu ia de ir lá pra tomar uma cerveja nos bares. O Osaka me lembra o Brasil, quando eu chego ali. Eu fui poucas vezes, mas às 10, 11 horas da noite tem gente andando na rua e é coisa que aqui não acontece. Lógico que em Nagoya, centros maiores, pode até ter, mas aqui onde a gente mora não tem, né? E isso que eu falei pra ele é que eu sinto que a comida é boa e a noite lá parece legal, né? É legal, na verdade, né? E aí, eu... Eu, em dia, é... como é, o que é que eu vou falar? 11 horas da tarde, em bringen... e o que eu pedo, eu vou falar pra ela. Eu a gente lá no rio, é muito legal. E hoje em dia, é o feitatoряjo e até o que nós... E aí, eu também... E aí, o Brasil é como se que eu PREGAN, no Brasil, né? E aí, o Brasil é um bom prazer, né? E aí, o Brasil é algo... E aí, o Brasil é um bom prazer, né? E aí, o Brasil é um bom prazer, né? Minha imagem é... Osaka, Brasil... Poi. Osaka aparece bem mais no Brasil do que aqui, né? Aqui é mais fechado, né? Ele perguntou se lembra o Brasil e tal. Se lembra, né? Sou, 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 suki kattai, ó, hontoni. Hum, meokina imeji. Nanka, né? Hum, souka. Se tem brasileiros que moram no Japão, tá, gente? Se for pra Osaka, eu vou perguntar pra ele o que que ele aconselha. Brasilijin, eh, tô... Niphone, né? Soumou sumou mou se todo? Ouçaca ele karei t他的? Ou passar pra onde? Ouçaca ele karei tái tente? Ouçaca ele karei... Ouçaca ele karei chociaż? S é, os c dreams, né? Ancione... Atrae, se você, o Brasil do que tente, né? Ouçaca ele karei tente? Ouçaca ele Karei tente? Ouçaca ele karei tente? Ouçaca ele karei tente? Má, tente... Asobi? Asobi? É, tu... Má, casoc, portug, né? Tuvei, mãe tem a paradigma. O Bunu é o favorito. Eu acho que é o favorito. Eu acho que é o favorito. Eu tenho um favorito, não é verdade? Sim, o favorito. Estou por favorito. Osaka城 Osaka城 O城, Kassel, Osaka城 日本の文化, Osaka城とか あとは 南,南波 震災橋っていう 道? そうそう,食べ物いっぱいの 明るい グリコのネオンがある 有名なところ あそこは一番大阪らしいところ だと思うね オンサカジョー オンサカジョー E aí E aí Isso é muito bom. Ele está explicando aqui A parte do castelo É bem antigo Então geralmente Não pode entrar, mas lá você pode Entrar e conforme você vai Passeando lá dentro, você vai subindo Nos níveis mais altos E Ouça qual Mireira Está em um lugar bem alto Então dá para ver Tipo um mirante dá para ver É bem alto E as coisas antigas estão todas lá Você pode ver de perto É como se estivesse em um outro tempo Antigamente Tem uma parte também que pode vestir Kimonos Para tirar foto Com espada japonesa É tudo fake, mas é bem Bem estilo Bem estilo daquela época Famílio É incrível Gente, não tchau É muito Simplesmente Estaban de 20 anos Hoje É muito Não é Temποizante Teve Muitas Talvez São quantos anos? Às 10,600, então A 1,600, 1500 500 anos atrás um castelo Dekka, oki Oki Parece que é um castelo bem antigo Então, né? Kirei Nihon tem siki que há, não é? Kisei Haru, Natsu, Kirei As estações Kisei que é muito sakura Kisei que é muito kisei Kisei que é diferente Então, é muito divertido Em todas as estações Ele é diferente Kirei Kirei Mãe Nantiu Tatoeba, ano Haru no fuinqui Fuiu a chigal Naruka Dacoro Ikai Jana kute Ion kai gora Tako Precisaria ir umas quatro vezes pra entender Dependendo da época Uma experiência diferente De cada estação Uma experiência diferente De cada estação Ua, sugo Ikitaio Hunto Jokata Osaka 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 Google Maps Iker 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 Bom, o pessoal aqui mora no Japão Eu nunca ouvi falar Será que sou tão por fora disso? A gente só fala de Universal Nessas coisas Sob Universal Namba Toka Kekko Shter Jokatao Jokatao Sim, verdade. Lá também tem a tradição dos espadachim, que você pode ver eles cortando com as espadas tradicionais, no bambu. E a gente também pode, eles ensinam. Pode experimentar também. E tem até campeonato isso, ou será que eu viajei? Então tem até uns competições para ver quem faz mais, quem corta o bambu bonito assim. E aí, isso é bom. E aí, você vai e ali que eu te mostro? E aí, o meu nome é? Música Sim, sim, sim. Música Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O que é, o digo, é tudo? Vocês vão me ver, eu já estou aqui. Eu amo para o bar, eu estava aqui. Eu estou aqui, estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui no imediato, mas. mas aqui no meio é um lugar que tem e o trabalho é fácil para os outros aqui no meio é um lugar é um lugar muito difícil mas aqui no meio é um lugar é um lugar mais fácil por isso é um lugar muito difícil e em Osaka é um lugar muito alto é um lugar muito alto mas também é um lugar muito alto eu falei que aqui quando eu fui para a Osaka já dá vontade de morar lá porque parece não é que parece o Brasil mas é um lugar bem mais divertido o pessoal está tudo na rua o pessoal é mais aqui falar carulha o pessoal é mais aberto nem te conhece e já vem conversar totalmente diferente daqui mas para a gente que é estrangeiro já não arruma trabalho tão fácil quanto para quem mora aqui nessa região que tem muita fábrica que precisa de mão de obra é lógico que tem trabalho mas não tanto quanto aqui e também um pouco o custo de vida o aluguel se for mais para o centro fica bem mais pesado mais caro então para quem tem um emprego bom para quem trabalha agora tem muita gente trabalhando com TI com a área do Robson tem gente que vem do Brasil mexer com essas coisas aqui que eu sei que mora para lá eu não conheço pessoalmente mas tem amigos dos amigos que moram em Osaka porque veio para o contratado a gente não sabia Obrigado. 野良さんのブラジルの文化とかのここに来たりの興味はどうなりましたかね。 もっと知りたいですよね。いろんな国の人たちのこと。文化も知りたいし。 僕は大阪ですけど、せっかく日本に来てもらったんで、楽しんでもらいたいなとか、いい体験をして帰ってもらいたいなとか、 来てよかったなっていう、何かお手伝いができたらいいなっていうのはずっと思ってるんですよ。 ただ文化も考え方も違うんで、何が喜んでもらえることかっていうのがわからないんで、 そういうのを勉強じゃないですけど、聞きたい、知りたいなっていうのもありますし。 ブラジル人だけじゃなくて、みんなの世界の文化を聞きたい。 今回は機会があったんで、すごく嬉しいなと思って。 いいですね。 で、ちょっとなくなっちゃいますけど、また大阪万博もあって、今ちょっと海外旅行難しいですけど、 大阪万博2025年なんで、その頃に多分いろんな人も大阪に来ると思うんで。 そうですか。大阪万博? 万博。 万博、何だっけ? まあ、イスポジションインターナショナルね。 大きいみたいね。 大きい。本当に世界インターナショナルの大きなイベントで。 それでは、これを見ることができた。 オリジナルに大阪万博の大陰性がでたっていないと思います。 ああ、そうね。 同じように、あんな感じ? あ、そうね。 A gente expo no toquinha no centro e no koukou toka, no kousoku do toka, iro iroa. Só no expo no tome. Vamos traduzir então? Você traduz? É uma feira, né? É uma feira internacional onde vai ter muita coisa grande ali. Vai ser bem grande, vai ter muita coisa. E ele já está avisando isso, né? Sim, sim. Porque a pergunta foi por que ele se interessou, né? Para falar com os brasileiros. E ele, pelo que ele falou assim, não é que somente os brasileiros também, né? Os estrangeiros em geral. E não é que ele está estudando. Ele quer só entender melhor. Ele quer poder propiciar para o pessoal uma experiência legal quando forem lá. Então ele quer entender um pouco como é as outras culturas, né? Se ele puder ajudar também, né? Ele falou, né? Sim, sim. Então, você pode ajudar também, né? Então, você pode dizer o que ele trabalha com o Brasil. Então, o Brasil é uma coisa muito gostosa. Então, você pode ir para os brasileiros também, né? Então ele quer entender o que eu... Ah, entendeu? Nani kangaeru toka, nani ga tabetai toka, nanka... So, so, tai ken, dou yu tai ken. Ato, né, kazoku de ikitai tokoko to... Danse to jose to... Mata, ikitai toko moata chigate kuru tomounde... Ah, sore bora, né? O que que o pessoal gostaria de fazer e fazer junto com a família, né? Ou gostaria de comer ou experimentar, né? E, por exemplo, se alguém vê o programa e quiser... Sabe alguma coisa... Se entrar em contato com ele, ele responderia, será? Você pergunta isso? PODCAST,この番組,ご覧の人が... Nanka,興味... Ah, tá, né? Nanka, te伝ってくれる... Nanka, message de,とか... Moituron, moituron... De, do, do, ko, nanka... Instagram, ka, nanka, ya teru? Ah, Twitter,とか... Nanko, alu, 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 alu... Descripcion... Inicião,入れていい? Ah, atomak,とか... E, moituron... E, moituron... E, moituron... E, moituron... Obrigado, com a gente... 勉強します... Ah,勉強? Ah,勉強? Ah, no... Cotoba mo? Cotoba mo? Cotoba mo勉強, sim... Ah,いい, já... E, moituron, alu, 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 alu... E, moituron, alu, 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 alu... Moituron, alu, 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 Eu tinha um amigo meu japonês que se chamava Taka, ele era igual a gente, de Kasega. Ele veio de Osaka pra trabalhar em fábrica e a gente se conheceu e era amigo em comuns assim, entre japoneses e brasileiros e ele sempre falava de Osaka, sempre falava do jeito do pessoal de Osaka falar, que é um dialeto um pouco diferente, e das comidas de Osaka. A Connecticut fala muito à verdade, mas eu me lembro, que é um diário e eu me lembro, que eu me lembro. Uma solução das compreendidas é uma língua do que eu fico. Então, eu vou colocar o marco, e aí eu vou falar que alguém esteja que quiser, o mesmo tempo. O que é que eu estou aprendido para o Brasil, que eu vou começar um dia durante o que vocêhon. E aí Noyuri-san Tainaki é O店とか O 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 Pan屋さん To cafe bar On aji toko? On aji toko? Oh, iro 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 Oh, ii ne Cafe bar to estetik salon Oh, keiko yate lo, ne Yabba, kai chau desu kan Oh, sugei Iro 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 yate mas Ele tem Vários negócios Ele falou sobre o taiyaki Que é o Aquele lanchinho Formato de peixe Mas ele também mexe com padaria Mexe com produtos orgânicos Tem uma loja Até com estética, né Ele tem loja de estética Rob, se você lê japonês E tem um café também, né Oh, sugei, né Kiko Iro iro toko O kakusam mo Ikiteru, decho Iro iro alun desu kedo Toda,やっぱり Kai gai no hito Iro irona kuni no hito ni Iro koni demoraitakute Taiyakiya-san te Nihon-poii,じゃないですか Kai gai no aumari nai Tamemono,なんで O Rosado,なんか特に Oisiri, no é verdadeira Atalima,なんですよ Oisiri, né Oisiri, oisiri, não é Oisiri, nao, não é Oisiri, não é Oisiri, oisiri, não é Oisiri, é Afinante, tame, né So, that's Oisiri, né Oisiri, né Encerta, né Oisiri, né Que tal, né Otou, né Oisiri, né Oisiri, né Oisiri, né Teu h Republicans, né Tame, né Noisiri, né Noisiri, né Oisiri, né Fici, né Oisiri, né Ah, sim, sim. Eu achei que eu gostei, né? Sim, né? O Brasil é um pastel, um pouco diferente, um coxinha, mas é um hamachizu, não é? O Brasil é um taiyaki, né? Ele queria trazer alguma coisa que desse uma lembrança visual, né? Do formato e tal. Ele foi pro taiyaki, né? E que a comida em Osaka, né? Que tem que ser gostosa, já é meio que akarimai, né? É lógico. Ah, lá a comida é boa, mas isso é normal, não é nenhuma surpresa, né? Ah, tá nem mais. Então ele quer entender, né? Saber dos nossos sabores, que coisa que a gente gosta, pra talvez adaptar alguma coisa pro taiyaki, né? Ah, que suge! E você falando do pastel, lembrei do doce de leite, né? Que talvez seja interessante. Ah, doce de leite pra doce, né? É verdade. Não é só. O que é o que é o que é o que é o que é? Isso é doce de leite. Em português, é doce de leite. É doce de leite. O doce de leite é argentino. E foi inventado na Argentina, sabe? A gente tá conversando sobre o taiyaki, né? Que é o lanche, né? Que coloca queijo, coloca... O deles é anko, que é aquela pasta de feijão, que é o mais normal. E Castado Crimo, que seria tipo um creme de confeiteiro do Brasil, né? São os mais conhecidos, assim. Ele tá até falando e ele poderia até criar um sabor pro pessoal do brasileiro. Que sabor gostaria? Eu falei de presunto de queijo, o Robson falou doce de leite, né? E não é daquilo, né, Yapa? E a forma é interessante. A forma é interessante, né? Que é muito legal, né? 5 dias... Eu sou muito忙ado, mas... Eu vou ir, né? Eu tô tão ocupado que não posso prometer, mas eu vou, um dia eu vou. Eu apareço lá. Asoco é o taiyaki também, e... Este, até este, né? Eu vou lá comentar Um lanche lá E eu vou para a estética dele também Mentira Eu vou para o castelo Osaka-jo Soco,すごい Iquitai Osaka-jo é bom Iquitai, né あとそれと ブラジルの人って 日本 人によると思うんですけど 日本人ってどういう印象とか イメージっていうか 例えば大阪だと 割とほら関西弁で わーって 早いじゃん喋るのが 印象として怖く見えちゃうのかなとか 第一印象っていうか 他の地域の方を見ると そうそう ブラジルの人が 大阪に例えば遊びに来た時に あそこ それ見れば どう感じてるかなっていうのは ブラジル人大丈夫と思うけどね もう分かってるからね quer saber o que o pessoal acha do jeito do pessoal se senti mesmo se senti mesmo やっぱ違うね あの 喋る時ね 向こうの Osaka-jo でも 怖いっていう そこまで ジョナイトモケド não sei se deu pra entender que ele perguntou será que o brasileiro quando vê o pessoal de Osaka conversando chega a assustar porque eles são bem diferentes dos japoneses daqui os japoneses daqui são muito frios muito fechados eles não mais quietos não são quietos né não usam não falam com voz alta né não riem com fora dentro de um bar assim lógico mas assim não tem esse costume e o pessoal de lá já é bem mais solto e o Robbins falou ele parece o Brasil então eu acho que vai ser ele até perguntou será que fica algum jeito meio com sente alguma tensão de ver isso mas pelo contrário acho que o brasileiro vai até achar legal isso né e o que eu acho é um cake de um cake de um cake isso 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 é da sua loja você trouxe passei no caminho em algum lugar e comprei aqui tem muito esse costume japonês tem o Miyage eles tem muito esse costume de você vai viajar ou volta você traz alguma lembrança se você vai visitar alguém você leva alguma coisa isso é um costume muito atarimai o Miyage no Bunka brasileiro e americano são não muito legal eles se importam eu vou na sua casa então vou te incomodar então vou fazer vou te levar um agrado esse tipo de pensamento 日本 no Bunka mas eu quero ir eu quero ir isso é um meu sonho como que fala o meu sonho o meu sonho eu quero ir eu quero ir eu quero ir eu amo o meu sonho o meu sonho eu amo não tenho descendência meu sonho é morar no Japão e eu estava explicando isso para ele que pelo menos o pessoal que acompanha esse canal os canais aqui do pessoal brasileiro no Japão é porque admira demais a cultura e os costumes talvez por causa dos mangás do jibi como que fala mangá no Brasil é mangá já sabe já entrou dicionário já entrou dicionário ou os desenhos que os animes que tem dos japoneses eles gostam demais e aí sonham em vir para o Japão então eu estava explicando que tem muita gente que admira muito o Japão e a cultura do Japão anime e manga no Brasil português não tem anime e manga o Brasil não diz o Brasil o Brasil não diz o Brasil não diz não diz o Brasil mas o Brasil é o Brasil é o Brasil dos anos 90 né antes você já conhece meio dessa parte né é que assim já começou na época do Ultraman é verdade japones so Ultraman とか jaspion 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 a Mari nirondia não liga muito para o jaspion né no Brasil não tinha muita produção nacional De desenho, essas coisas, né? É mais TV, essas coisas, né? Sim. E anime, e anime, é o Santo Seiya. Qual que é isso? É Cavalier Zodiac. Ah, que tinha antes o Cavalier do Yu Hakusho. E Dragon Ball. Dragon Ball, então... Pokémon, né? Sim, sim, sim. No Nihão, no anime. Então, Pokémon é 90, né? Sim, sim. E Seramoon... One Piece... One Piece é muito bom, né? Naruto, agora... Naruto é muito bom, né? É muito bom. É muito bom. É muito bom, não é? É muito bom. Que parte de traduz aí? Que antigamente, no Brasil, não tinha muita produção nacional de desenho animado e tal. Tinha alguns gibis, né? Da Turma da Mônica, essas coisas, né? Então, começou com os que não eram animação, mas era a produção daqui, né? Jaspion, Jirai... É, Jaspion foi em 87, mais ou menos, na verdade. Aí, depois começou a vir Cavalier de Zodiac. Uhum. Os desenhos, né? Um monte de coisa, né? Mas acho que estourou mesmo, foi Dragon Ball, né? Ah, Dragon Ball até hoje, né? Pikachu, Pokémon, né? Ah, mas tem vários. Tem uns que a gente nunca ouviu falar que o pessoal do Brasil conhece. É, porque o pessoal... E tem uns que nem o japonês sabe. Ah, porque o pessoal é tão fã que conhece tudo, né? Só. Já vi até brasileiro, que não tem descendência nenhuma, que fala japonês. Que fala japonês, que aprendeu. Aprendeu a falar pra poder acompanhar. Entender, né? Um, como os vizadores& makes this friends and about megaphone! Uma boa coisa da terra. Ah, como os vizadores... Rápido. Então, o pessoal é muito bom. Ah, eu amo. Esco ma Birthday é развininado. Uig requirements. Esco mala, porque bike é muito bom. Esco ultraše. Isso é muito importante. Evibidez de��. Ah, até muito. Earth? Mais eu estou bem-vizador, né? como o vizador, né? Tering Benson vai. É muito difícil. Mas turistas, por 3 meses. É muito mais caro. É muito caro, né? Muita gente que não tem descendência, né? De japonês que quer vir pra cá. Mas é difícil tirar visto só como turista. Só turista, né? É o mais caro, né? Sim, sim. É, né? No Brasil, a gente não pode ter dinheiro. A gente não pode ter dinheiro. A gente não pode ter dinheiro, né? É muito difícil, né? É muito difícil, né? É muito difícil, né? Ah, então eu gostaria de ir para a Japão. Sim, sim, sim. Se eu gostaria de ir para a Japão. É muito difícil, né? Essa conexão... Tem muitos brasileiros que gostaria de ter. É o que lhe oferece essa conexão, né? É muito difícil, né? São aquelas coisas, né? É muito melhor coisas, né? É a coisa, né? Eu tenho que ir para a Japão, né? Isso é muito melhor. Eu tenho que ir pro Je kadarAPPolo, né? Então eu gostaria de ter quener com eles. Então realmente adultos se divertir para o meu povo entre bears e moças as Equipees para o meu país. Eu vectoria e lleva uma caro de obras para o meu país. Então eu preciso ter que $50 milhões. Então eu acho, né? É a coisa que ama se Linginte faz muito tempo e eu invece tô. Então, ele quer mostrar para os brasileiros como é bom e que os outros também gostem, né? Gostem, né? E que querem cada vez mais vir, né? E, né? Sgoy kongakata, ija. Sgoy. Mas,反対, os japoneses que virem para o Brasil ou para o país, Ah,絶対, irodo, mano, né? Talvez, irodo, kangeisarete, siteru, tomou, de, somo, okaishia, tomou. Ai, ai, ai. Atarimaia, tomou. Ija. Sgoy. Atua, né? Fuku é sgoy kakkoi, né? Obrigado. Ano, nihon no fuku, tiu, ano, amari, futsu de miénei, né? Ah, kimono. Soda, né? É uma coisa normal, kimono, mas não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Mesmo no japon, né? De,その, nippon style, kami no kimoso. De, samurai kanjiu,じゃない, cara. Ija, kakkoi. Kimono. Kakoi. Boku mo,その, nihon no vuge, katana o, yatteru, kakkoi. Yatteru, kakkoi. Oh, ija. Yaっぱ, kimono, ano, nihon no gaki shami se? Uuu, sgoy. Nihon no, yaっぱ, koto, yaってるんで. Uuu, uuu. Fudan, kiko, kiteru kiteru kimono. Ija, uuu. De, kihon, tatoeba, išu kan nan kai de so yu fuku de cikau, kara. Uuuu. Radio no shuloku al toki dak? Ah, sou? So no toki dak? Tô kumetsu no hi. Pergunte, beleza. Você tem costume de usar esse vestimento uma vez por semana, quantas vezes por semana? Ah, quando eu venho eu faço esse tipo de coisa, então, não é normal, né? Ele veio especialmente por, né? É isso que ele falou, né? Por que askei yo vi aqui, eu decidi bien questa roupa. Onde é que eu venho, né? Hô, entendi. Bom, kimo no kiteru, ima é um aqui, pra que até ojito aqui no chute. Uuuu, uuuu. Uuuu, e eu furo. Uuuu, 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 uuuu. Uuuu, 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 uuuu. Uuuu, 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 uuuu. Aaaaaaaaaaa, zetao. Uuuu, 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 uuuu. Uuuu, uuuu. Mas, por que você quer encontrar? Apenas... O家? Ah, não? Ah, então... Como fala se encontrar? Se alguém quiser encontrar com ele? Em que sentido? De ver ele? Ah, vou ali porque eu vi ele e eu queria ver ele. Ah, mas, quando eu vou ver ele, eu quero ver ele. Ah, mas, quando eu vou ver ele, eu vou ver ele. Ah, muito, né? Ah, mas, quando eu me lembro, eu vou ver ele. Ah, realmente? Ah, realmente? Ah, então... Ah, então... Se quiser encontrar com ele, na mensagem ele vai até a loja do taiyaki, né? E lá é bem estilo japonês, tem tatame, tudo bem tradicional. Ah, então... E aí, tipo... Ah, então... Ah, muito especial! Ah, então... Ah, então... Se pedir alguma coisa especial, quero resserri, tá? É capaz de ir fazer ele falar... Ah, muito interessante, né? Ah, realmente... É o primeiro a nossa série, né? Ah, então... Ah, eu estou muito feliz, né? Ah, então... Ah, eu estou muito feliz, né? Ah, eu estou muito feliz, né? Ah, eu estou muito feliz, né? Ah, então... Ah, então... Ah, então... E aí Bahia Bahia, o Nordeste é o que tem mais Cristo, Tocoro, Rio Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Tóquio Estrepo Estrepo Agora ficou longo para traduzir como a gente faz Ele estava falando que ele treina um pouquinho de capoeira tem um mestre que é brasileiro que falou para ele que deveria ir e ele perguntou em que lugar ele deveria ir para o Brasil Tem tanto lugar no Brasil Tomodachi Nihonjin Brasil não gostaria que Koro Boku Nijunan Nihoniro Nihonjin Nihonjin Kota Tokoro Inaka Toka Umitokoro Nihonjin 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 não gostaria que eu gostaria Eu não gostaria que eu gostaria Eu falei Tem muitos japoneses que eu já conheci que conhecem o Brasil muito mais do que eu porque já passeou já viajou por tantos lugares Eu conheci muitos japoneses que conhecem muitos lugares do Brasil que nem a gente não está acostumado a ver assim passear tanto 結構 oi ところ umi ところ inaka ところ kita no ue no 下 no すごい buncas do como 違う 言葉 も 料理 が 違う Brasile 面白い Brasile deca né 本当 大きい Europa みたい いろいろ no kunika ある か いろいろ no quem ある か 人 が no 多分 até afeição das pessoas são diferentes dependendo onde você for passear kaku no shu oi to to kani no iro 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 oもしro 絶対 iro 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 Tô falando, vai pro Brasil, vai que vale a pena. Tem muito lugar bom, mas eu também gostaria de ir, né Robson? Então, agora, vocês que estão aqui no Brasil, vocês não podem ir embora? Sim, sim. Mas, basicamente, 10 anos por mês, todos. 5 anos por mês, eu acho. Tô perguntando se o pessoal que vem pro Japão, do Brasil, né? Que vem pro Japão, se não volta, né? Se não volta, né? Ah, voltar pra passear ou voltar pra ficar? Será que foi o sentido que ele perguntou? Não, 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 não. Isso é pra ir? Ah, não, mas, o pessoal também tem. Sim, sim. É, tipo, é um problema, né? Ah, sim, sim. Ele quer saber, né, como ficou a família no Brasil, né? Então, o pessoal que vem, como que fica, né? Se costuma ir pro Brasil, né? Fica aquela triste, né, que o pessoal ficou lá. E é caro também, né? É caro também, né? É, né, agora, nós estamos 4人, 4人, 4人家族, né? 4人で,あの,飛行機代だけ, né? É, 40, 50万くらい? Irってくる,もっと言っちゃう, né? É, né? Então, para viajar para o Brasil, uma família de quatro pessoas, já vai mais de 500 mil ienes, dá 5 mil e poucos dólares. E fora que não recebe salário nesse tempo, tem que pagar as contas de lá, né? É, tem que fazer uma poupança para passear, né? Por isso que cada vez fica mais difícil, né? Então, se vocês, vocês vão me mostrar para vocês? Por exemplo, eu falo aí, então... Então, eu falo aí... Eu falo aí, mas não é difícil, né? SNS, né? SNS, né? É, claro. É, é, claro. É, é difícil... Garnbaro. Enchendo? É, é, é. É, é, é. O que é isso? É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Eu também vou embora. É, é, não é. Não é, não é, mas,絶対, em Osaka ir, então, eu vou te ir. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Ok? Eu vou te dar. Ah, né, certo. Ah, né, 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 né. É estilo total japonês antigo, assim, aquele chão de tatame, então não tem móveis, você entra num lugar, né, bem como um cômodo, seria uma casa japonesa antiga. É uma viagem no tempo, você vai num hotel, que você tá acostumado com tudo moderno, cheio de televisão, cama e tal, mas você vai chegar lá, vai dormir no chão, vai dormir no tatame, no futon, e eu tenho vontade de ir, eu nunca fui. Aí eu falei pra ele, quando eu for, eu vou visitar ele, pra ele me apresentar um um rioquão, pra eu dormir um dia lá também. Onegaishimasu, né,紹介. Muito bom. Eu fui visitar, eu falei isso pra ele. Eu fui visitar, né. E aí 4足 Claro que não tem E aí no momento não tinha E de umawam Tenho um alvejão O map E se eu falo com alguns E se você não tem O que não sabe Consegui alguns meses não tem Até nunca show E aí 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 Eu fui com um carrinho 600 cilindrado Que tinha 4 marchas E o carro tem a expressa chamada Tomei E o negócio ali você pode meter Lógico que é proibido, mas pode meter 200 por hora Que a pista é perfeita E eu com aquele carrinho 4 marchas ali Eu fui até Osaka visitar meus primos Não sabia falar Se tivesse qualquer BO que acontecesse no meio do caminho Não tinha nem o que fazer Não sabia falar, não sabia não conhecer ninguém Mas mesmo assim eu peguei um mapa em inglês E fui pra lá Eu só peguei o endereço deles e fui Cheguei lá e eles ficaram de carro Acabou de chegar no Japão Eles nem carro tinham na época Já estavam há alguns anos no Japão E aí grandparents Porque o meu mundo Eu fui proibido A café de trabalho Eiji Porque o carro tem de trabalho Tchau, tchau. A palavra gatinha, ele já sabe. 誰 que教えた? Gatinha? 自分で喋る? Gatinha bonita. Oh,いいじゃん. ブラジルの女, 可愛いでしょ? 可愛い. 可愛い,好き. 結婚してる? はい. 結婚してるですか? 年の話大丈夫ですか? 大丈夫. 何歳? 44,何て言うかな? 44,一緒. 一緒? 1977. そう. 俺も. 同じ? 一緒. ホープさんは? ホープさん? 59. 昭和59. 昭和59. 1087. 7歳. 30. 37? 9. 37. 37. 若い. すごい若いね. 若い. すごいできるね,まだ. ホープさんは? ホープさんは? 37. 11. 19. 54. 24. じゃあ,わかりました. 何か大事なことある? 話したいか? そうね. まあ,その... 海外からブラジルがもし日本に来て... うんうん. その... 困ったことっていうか... ブラジルの人が... 日本に来て... 何か分からなかったこととか... 困ったことって何かありました? なんか... 日本語を... お... o que foi ruim para o brasileiro quando chegou no Japão eu falei que foi o idioma Bokuha Itibang Koumaru 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 Eu acho que é muito importante o que as pessoas gostam do Brasil, mas o Brasil é uma família diferente. A gente está explicando para ele que pessoas que vieram para o Japão que são descendentes de japoneses, de segunda, terceira de geração, eles tiveram mais contato com a cultura japonesa, com os pais, os avós, então já conheciam um pouco, não foi tanto difícil, mas às vezes casou com outra pessoa, ou às vezes até tem família que se desprendeu da cultura japonesa. Sim, tem ligação, mas não teve nenhum contato. Então já viraram brasileiros, brasileiro, né mesmo? Esses sim os traços que sofreram mais quando moraram aqui, né? É verdade, o Robson falou isso, realmente, o brasileiro puro acho que só tem mais dificuldade do que a gente que teve já contato com cada família, né? Sim, sim. Só eu canto. Entendi. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Saipan, o Resorto que gosta de rir, que gosta de rir, que gosta de Hawaí, Guam, Saipan Hawaí, a gente gosta de 日本人 que gosta de gostar Eu amo Eu acho que eu gostaria de ir Eu gostaria de ir de sair de sair de sair de sair Saipan Guam, é isso que eu gostaria 2,3時間 de sair de sair de sair Saipan, é muito bom Saipan, é muito bom Sim, é isso que gosta de sair de sair Saipan, é isso que gosta de Brasil é o quente, tá perfeito. São sinto mais um histórico, mas não é isso. Peraísta, a partir de 50 anos, o que é que państwa parecia? Peraísta, a partir de 50 anos. Peraísta, a partir de 50 anos. Peraísta, é só se é o único. Eu sou o que é Shepang. Eu acho que é um né mesmo. Eu gostei do mundo do mundo, Oco de 50 anos. De Pantanal, tem uma chuva que seja individual. A partir de 50 anos, O que é o que é o que é? Tô com a gente que não tem, porque a jungle, ou a terra, é muito bom. A gente que não gosta, não gosta, né? Tô com muito bom. A gente que gosta de建物, não gosta de ou não gosta de ir para o mundo. A gente que gosta de ir para o mundo. Tô com a gente que gosta de tudo. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. これからブラジル人たちと交流して、またブラジルのいいところを紹介していただきたいし、ブラジルの人もコミュニケーション、日本人と難しいっていうのも、日本の人大体そうやと思うんですけど、特に大阪もそうなんですけど、 これからブラジル人たちと交流して、またブラジルのいいところを紹介していただきたいし、ブラジルの人もコミュニケーション、日本人と難しいっていうのも、 日本の人、大体そうやと思うんですけど、特に大阪もそうなんですけど、困ってる人いたらみんな助けたいんで、 助けてって言ってくれたら、言葉が難しくても、一生懸命なんとか、ジェスチャーでもなんでもするんで、困ってたら言ってください。 いいね。 Então ele diz que、 mesmo que não saiba falar、 pede uma ajuda ali que dá um jeito de... すごいね、大阪人は軽いよ、本当に違うよ、本当に違う。 大阪来たいね、今も。 来てきて。 新しい車買ったね、俺、最近。 ちょっと運転したいね、今。 4時がなかったら、今日ぐらい行きます。 そういう感じ。 4速? ん? 4速? これから、あの時4速困ったよ、あると。 鈴木、あると。 鈴木工場働いて、最初、一番最初の仕事。 鈴木の車を、例えばそこに住んでるだから、鈴木、駐車場使う。 鈴木じゃられるとダメね。 そうそうそう。 で、面倒かかるとか、借りて、簡単、できるから、それ借りて、それそのまま行っちゃった。 おかしいけどな、玉木。 でも、面白い。 それ、それ、あの、僕、日本長いね、もう何年いるか、その難しいか、危ないことやってて、それ一番、メモリーある、残ってるか。 それ、やったほうがいい、みんな。 そうそうそう。 チャレンジ。 うん。 quero agradecer e honorizar, por ele ter vindo até aqui, se interessado em vir até aqui, acabou gerando um programa totalmente diferente dos que eu já fiz até hoje. e já aproveitar e convidar e convidar o Robson pra vir conversar um dia, só ele, não como tradutor. o Robson, ele tem pizzaria, ele tem os negócios dele, acho que eu não te convidei, eu chamei o Marcelo, né? acho que eu nunca cheguei a te chamar pessoalmente, porque eu sei que você é um cara muito culpado, cara. então tô aproveitando aqui a ocasião pra você vir um dia aqui conversar com a gente. a pizzaria mais antiga brasileira do Japão é a brasiliana de Toyohashi, né? eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, não sei se ficou difícil de entender. se um dia eu chegar ao ponto de conseguir colocar legenda, essas coisas, vai ficar bem melhor, né? por enquanto ainda tá difícil. você corta aí, ó? coloca... já, wakarimashita. なんか... daizi? ateaproshima? ou, ija, atéaproshima. また,よろしく, né? onegaishimasu. atéaproshima, né? もう, 俺 zeta iku, né? é ta. Muito obrigado, né? Obrigado. Muito obrigado, né? Robson, muito obrigado por ter vindo aí dar o suporte. Você tem um monte de coisa a fazer. A pizza já estava aberta e ele ainda veio no horário de trabalho. Muito obrigado. E espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Vocês, se quiserem dar alguma opinião do que vocês acharam do programa de hoje, eu achei muito legal. Eu estou querendo fazer isso há muito tempo. Já fiz mais de 60 programas e não convidei nenhum japonês. O único que eu fiz, eu errei na hora de ligar as câmeras. E eu estou para fazer isso por não ter tradução, não ter legenda. Eu não fiz, mas acabou fazendo sem querer. De um jeito bem especial, que foi o interesse deles que procuraram a gente. E aí, a partir de agora, eu vou querer fazer mais assim. É muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado Obrigado a todo mundo Tchau Tchau